Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Filma ferreira de divulgações na cidade de Poço De Calda, Minas Gerais Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Divulga nóis de BW E você vai se apaixonar E todo mundo vai dançar Entra nessa festa E não paro de dançar E acelero o coração E já virou paixão O Willis Anny sente a emoção O embeleixo O embeleixo E você vai dançar O embeleixo O embeleixo E você vai dançar Quebra, quebra, quebra Dança o que forró Bora, tecladeiro É, pra dançar E você vai se apaixonar E todo mundo vai dançar E todo mundo vai dançar Entra nessa festa E não paro de dançar E já acelera o coração E já acelera o coração E já virou paixão O Willis Anny sente a emoção O embeleixo O embeleixo E você vai dançar E você vai dançar O embeleixo O embeleixo E você vai dançar E você vai dançar É, pra dançar É, pra dançar É, pra dançar Meu parceiro Leandro Aguiar Acabou de chegar E você vai dançar E você vai dançar Gravando tudo ao vivo, hein Essa pega Chiquinho, cê Deus Ou potência de chique, chique Alô, Pedro, cê Deus Divulga nóis aí Eu prometi na margem procurar Mas hoje não tinha adição A gente só porta o nome celular Não diz que o sim Me diz como é que pode Cê me tirou do coração E eu não tirei da mente O louco não apaga O sol tá da gente Amor Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que eu passo pra crescer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que eu passo pra crescer Essa é a pegada Musga no Repetor novo, galera Eu prometi na margem procurar Mas hoje não tinha adição A gente só porta o nosso celular Não diz que o sim Me diz como é que pode Cê me tirou do coração E eu não tirei da mente O louco não apaga O sol tá da gente Amor Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que eu passo pra crescer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que eu passo pra crescer Ao vivo, esse é o PCN, cuidação do swing divina Música Bora pegar descendo que subindo é contra a mar Filmar, ferreira, divulgações na cidade de Poços, de Caldas, Minas Gerais Chiquinho, certeza, o poder de Chique, Chique Olha, de que não bateria, eu vou ganhar muito dinheiro Com bem até fazendo agora, por ser vaqueiro De que não bateria, eu vou ganhar muito dinheiro Com bem até fazendo agora, por ser vaqueiro E vai lá para as amigas que hoje eu tô solteiro E vai lá para as amigas que hoje eu tô solteiro E vai lá para as amigas que hoje eu tô solteiro Vamos sair de Jaluc, Pepe, gastar dinheiro E vai lá para as amigas que hoje eu tô solteiro E vai lá para as amigas que hoje eu tô solteiro E vai lá para as amigas que hoje eu tô solteiro Vamos sair de Jaluc, Pepe, gastar dinheiro Chega mais, chega mais, chega mais Olha, joguei na loteria, vou ganhar muito dinheiro Ropei até pra cedo, agora vou ser vaqueiro Joguei na loteria, vou ganhar muito dinheiro Ropei até pra cedo, agora vou ser vaqueiro E baila pras amigas que eu, eu to solteiro Gasta o dinheiro Esse é meu meu patrão Pode confiar, pode confiar Meu parceiro Chico Guarqueiro Quando nós chegamos não vai E a galera pode chegar, pode chegar Olha, nasci, eu me criei no nome do Carvão O meu DNA é do interior Mas de repente fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não apoiava Aí o relançamento desandou Mandou escolher uma vaquejada Na brilha, bala, tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E a galera de Santa Rita pode chegar Olha, nasci, eu me criei no nome do Carvão O meu DNA é do interior O meu DNA é do interior Mas de repente fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não apoiava Aí o relançamento desandou Mandou escolher uma vaquejada Mandou escolher uma vaquejada Nem precisa falar, tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela 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 O meu DNA é do interior É segunda-feira, sozinho, muita vai Amanhã, e você está dormindo Mas eu me segurei, esse áudio que eu grave É só pra te falar É que eu ainda te amo E pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escuta o ódio, meu amor Que gravei Você é meu amor Você é meu amor É segunda-feira São cinco da manhã Eu ainda estou dormindo Mas eu me segurei Esse ódio que gravei É só pra te falar É que eu ainda te amo E pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã E você acordou, eu sei Escuta o áudio, meu amor Escuta o áudio, meu amor É pra dançar É pra dançar Olha o piseiro, olha o piseiro Vai, zoa pra galera Você não sabe, eu tô feliz Você não sabe, eu tô de boa Foi o presente que eu sempre fiz Agora eu tô sorrindo à toa E se tem hora pra chegar Sem dar satisfação Dia, outro dia, outro dia Um presente não quero não Um feliz hoje solteiro Vai ser comemoração Outro dia eu enrolo Sem ninguém, meu coração E corta o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Tô comemorando mais um ano de solteiro Corta o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Tô comemorando mais um ano de solteiro Corta o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Tô comemorando mais um ano de solteiro Oh, rapada de forró Você não sabe eu tô feliz Você não sabe eu tô de boa Foi o presente que eu sempre fiz Agora tô sorrindo à toa E se tem hora pra chegar Você dá satisfação Tinha teu dia, tinha teu presente Não quero não O meu livro de suteiro vai ser comemoração Todo dia eu falo sem ninguém no coração Igual do bolo aí O meu pedaço é o primeiro Tô comemorando mais um ano de solteiro Corta o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Tô comemorando mais um ano de solteiro Corta o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Tô comemorando mais um ano de solteiro Corta o bolo aí O meu pedaço é o primeiro Tô comemorando mais um ano de solteiro Eu tô com o rosa Mas o sucesso tá na boca da galera, pode enxergar Mas ela vem de me xingando e já não está perguntando quem é essa peroa aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta que eu estou fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no gene E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no gene Mas ela faz uma parada, o que eu não faço com você Mas ela vem de me xingando e já não está perguntando quem é essa peroa aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua conta que eu estou fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no gene E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no gene E não é minha namorada, mas poderia ser E não é minha namorada, mas poderia ser Olha o velhinho no meio do salão Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi, quebrou Espinhaço do véi, quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha vai descendo até o chão Uma tragédia e vem acontecer Que espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha vai descendo até o chão Uma tragédia e vem acontecer Que espinhaço do bem começou a endurecer Bora, safoneiro doido, vem, vem E o pera no meu de sala E o espinhaço do bem, quebrou E o espinhaço do bem, quebrou E o espinhaço do bem, quebrou Olha o velhinho no meio do salão Como a novinha vai descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Que espinhaço do bem começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Como a novinha vai descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Que espinhaço do bem começou a endurecer Vem! E a galera pode chegar! Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e piscou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ela e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe Eu amo e vou no ver Imagina uma novinha bonitinha desse jeito Olha a mamãe que é mamãe Eu amo e vou no ver Imagina uma novinha bonitinha desse jeito A equipe é não, a equipe é não 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 Bora no corró, viva! E a galera pode chegar pra cá que eu vi Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e piscou pra mim Tudo me perguntou, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ela e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe Eu amo e vou no ver Imagina uma novinha bonitinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu amo e vou no ver Imagina uma menina bonitinha desse jeito A equipe é não, a equipe é não 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 A equipe é não, a equipe é não, a equipe é não A equipe é não, a equipe é não, a equipe é não É pra dançar! 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 É pra dançar!